Olá, meus queridos, vim trazer aqui para você uma questão fundamental que sempre aparece em concurso público, que é a diferença na lei 86666 de licitação dispensável para licitação inexigível. Para isso você precisa conhecer o rol do artigo 24 e o rol do artigo 25 da lei 8666. O que é fundamental aqui? Primeiramente é saber que as hipóteses de licitação dispensável estão taxativamente elencadas no artigo 24. O que significa estar taxativamente elencado? Não pode vir o administrador público e tentar afastar a licitação por dispensa em outros casos que ali não estão previstos. Completamente diferente do rol do artigo 25. A licitação, sempre quando a competição for inviável, será caso de licitação inexigível. Só que o legislador no artigo 25, ele traz três exemplos em que a competição é inviável. O que eu aconselho aos meus alunos? Decore os casos de licitação inexigível para as questões clássicas que tentam te confundir o artigo 24 com o artigo 25, você já consegue matar de cara. O artigo 24 traz hipóteses pra gente que a licitação seria possível, por quê? Porque a licitação ali há uma viabilidade de competição. Mas o legislador achou por bem afastar o procedimento licitatório, porque ele poderia causar um prejuízo à administração pública. A licitação, ela pode ser ali afastada, no caso do artigo 24, ou em razão do objeto a ser contratado, ou em razão da pessoa que se vai contratar, ou em razão até mesmo de circunstâncias. Imagina numa pandemia, num estado de calamidade pública, o estado necessitar de uma licitação para comprar respiradores, por exemplo. Já os casos do artigo 25, a licitação, ela não seria possível. Por que ela não seria possível? Porque há inviabilidade de competição. Há uma única pessoa para fornecer aquilo que a administração quer, e ela vai concorrer com ela mesmo, não faz sentido nenhum. E o primeiro caso trazido no artigo 25, é o caso de fornecedor exclusivo. Se eu tenho um fornecedor exclusivo, e isso tem que ser comprovado mediante um atestado, não pode alegar a exclusividade para justificar uma preferência de marca, isso não. Se eu tenho um fornecedor exclusivo, a inviabilidade de competição é inexigível. O segundo caso são os serviços especializados, lá do artigo 13. Mas não basta ser um serviço especializado, porque para isso pode-se fazer licitação na modalidade concurso. Tem que ser um serviço de natureza singular, de natureza única, e com profissional ou empresa de notória especialização. Ah, mas o que é isso, professora? Não precisa saber. A questão vai te contar um caso e vai trazer exatamente essas expressões. um serviço de natureza singular com profissional ou empresa de notória especialização, com uma exceção trazido pelo artigo 25. Não pode-se alegar essa singularidade, essa empresa, esse profissional de notória especialização para serviços de publicidade. Cuidado com isso. E a terceira hipótese é quando a administração pública vai contratar um artista, por exemplo. Imagina um prefeito vai contratar um artista para fazer um show na virada de ano. Nesse caso, não faz sentido aqueles artistas que querem participar do show entregar a documentação para participar de uma licitação. Como que será escolhido esse artigo? Esse artista, desculpa. Mediante ali a crítica especializada ou a opinião pública. Cuidado! O fato da licitação ser afastada tanto no artigo 24, em que ela é dispensável, quanto no artigo 25, que ela é inexigível, que vai dar como consequência uma contratação direta, não quer dizer que eu não tenho um procedimento prévio. Eu tenho um procedimento. Mas eu terei um procedimento de dispensa e um procedimento de inexigibilidade para justificar essas hipóteses. Uma vez que dispensar de forma ilegal ou tornar a licitação inexigível nos casos que não são, constitui crime, crime contra ali, crime da lei 8666. Tenho certeza que você, memorizando as hipóteses do artigo 25 e principalmente entendendo os casos, não tem como você errar a questão que vai envolver a diferença entre licitação dispensável e licitação inexigível. Um bom estudo e grande beijo. Tchau!